Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar trazendo mais notícias do Galo pra vocês E no vídeo de hoje vamos falar sobre Roger Guedes que voltou a agitar os torcedores Além disso, Sérgio Sete Câmara cutucou o rival cruzeiro em uma postagem hilária nas suas redes sociais E pra você ficar por dentro de tudo, assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva Depois já vim e até o volto pra atualizar tudo o que está rolando nos bastidores do Galo Quando pensamos que estamos tranquilos, quando pensamos que esse assunto não vai voltar novamente Roger Guedes ataca de novo, dessa vez sendo o assunto mais comentado nas redes sociais na noite de ontem Tudo isso porque ele atacou de novo aí nos seus stories do Instagram com a brincadeira de verdade ou mentira Ele respondia as perguntas na verdade que os torcedores faziam pra ele e foram diversas postagens do Galo Todo mundo sabe que hoje falar de uma volta do Roger Guedes pro Atlético é completamente improvável Porque ele deu a volta por cima e se no início ele estava muito mal, até ameaçou deixar o Xandong Hoje ele terminou como principal jogador da competição, como um dos grandes nomes artilheiros Então essa volta do Roger Guedes parece distante, mas ele com as suas brincadeiras, com seus posts na rede social Aumentou muito o engajamento e a torcida curtiu bastante os stories dele O primeiro stories do Roger Guedes respondendo a pergunta verdade e mentira foi se ele voltaria a jogar no Galo Ele disse que sim, que é verdade, além disso gostaria de trabalhar com o Sampaoli? Sim, é um grande treinador, respondeu a Calopsita Tivemos também uma pergunta, verdade ou mentira que o Cruzeiro é maior de Minas? Ele riu, postou a foto do seu filho sorrindo com a camisa do Atlético e respondeu embaixo Vamos rir um pouco, obviamente mencionando que é de rir se falar que o Cruzeiro é maior de Minas Teve também uma pergunta, verdade ou mentira, que você ama o Galão da Massa? Ele respondeu com o coração, fazendo um sinal positivo Tivemos também verdade ou mentira que as Marias tremem? Ele respondeu com fantasminha, aquele famoso buu que ficou viralizado durante o ano de 2020 Seguindo aqui os vários stories do Roger Guedes falando com a torcida do Atlético Ele foi perguntado se a Massa do Galo é uma torcida apaixonante Ele disse que sim, é verdade que o Galo é o maior de Minas? Ele falou que não precisa nem falar, postando uma foto em um jogo com a camisa do Atlético Teve também uma parte importante dessas stories E ele perguntou o seguinte, verdade que seu coração ficou mole com a torcida do Atlético Quando ela cantou Fica Roger Guedes? E o Roger Guedes foi sincero e respondeu que é verdade, que isso foi marcante demais Você não tem noção o tamanho que aquilo foi pra mim Roger Guedes também fez aquela zoeira com o rival, mas isso foi suficiente Apenas isso, várias stories, várias respostas pra torcida do Galo Pra ele virar o assunto mais comentado nas redes sociais E a torcida levantando a bola dele, pedindo o vovô Menin pra trazer o Roger Guedes pro Atlético Você sabe que o salário hoje dele é fora de qualquer realidade De qualquer clube do futebol brasileiro Ele ainda tem contrato lá com o Xandong até o final de 2022 Então é muito complicado a gente imaginar uma volta do Roger Guedes Mas ele segue interagindo, vamos dizer assim, com a torcida do Atlético Quem também viralizou com um meme ontem nas redes sociais Foi o nosso presidente Sérgio Sete Câmara E você sabe muito bem que depois da derrota pro Oeste O Cruzeiro não tem mais chances de subir pra série Ah, isso foi suficiente pra vários memes rodarem a internet Eu ia fazer um vídeo, na verdade, sobre isso Mas acabei deixando pra depois E hoje Sete Câmara mitou Teve até torcedor pedindo ele de volta Obviamente na brincadeira Porque ele postou um meme muito top E eu vou passar pra você a partir de agora Na verdade o Atlético não é o grande rival do Cruzeiro O rival do Cruzeiro é a Grêmia, São Paulo São os times que tem muito título, né? Tem que falar com ele lá que, pô, quem Cruzeiro vai jogar é com o Luverdense É com o CSA É com o Oeste Quem vai jogar com o São Paulo Quem vai jogar com o Grêmio É o Atlético, né? E pelo que eu tô vendo aí Durante um bom tempo É, Sérgio Rodrigues Nessa aí, você mandou bem demais E eu falo bem porque Pra alegria da massa atleticana Vamos ter esse meme pra te doar Anos e anos Aí durante a estadia do Cruzeiro Na Série B Se você achava Que o seu rival era São Paulo Grêmio Palmeiras Seu rival é nada mais, nada menos Que o Oeste Que o Confiança, né? Vamos dizer que o Oeste Pior time da Série B Venceu o seu time Então, abre o olho Que você vai ficar Anos e anos na Série B Enfrentando esses times Da parte de baixo, né? Que são os seus novos rivais Agora podemos dizer Que de rival do Atlético Temos apenas O Flamengo Se você gostou do vídeo Deixa um like Pra fortalecer o nosso trabalho Não se esqueça de se inscrever no canal E compartilhar com os amigos Você sabe Eu volto a qualquer momento Com mais conteúdo do nosso clube Atlético Mineiro E compartilhar com os amigos